Oi, gente! Hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer a cutilagem do próprio pé, tá bom? Então eu tô aqui toda arreganhada pra fazer esse vídeo, numa pré-zepada só, tá bom? Então eu vou mostrar pra vocês. Peguei meu pé, vou dar um zoom aqui pra vocês. Ai, meu pai de céu, peraí. Chega, 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 chega. Eita! Vou mostrar pra vocês como é que eu faço. Vamos lá, gente! Antes de tudo, não esquece de se inscrever no meu canal, ativa as notificações e compartilha esse vídeo com todo mundo, que é muito importante. Por favor, me dá joinha, pela misericórdia. Não vai caber de ninguém ajudar o próximo. Gente, é o seguinte. O que foi que eu fiz agora, ó? Eu peguei, botei hidratante corporal aqui, algodão e água. Deixei uns 10 minutinhos e agora eu vou fazer, ó. Tirar aqui, ó, pra vocês verem, tá vendo? Pronto. Agora eu vou pegar aqui e vou... Fazer esse daqui, ó, com o... Eu tô usando esse daqui inox, a marca é inox. Dá pra ver, não, mas o nome é inox. Pegar a espátula aqui e eu vou fazer esse movimento aqui, ó. Presta atenção. Tá vendo? Levantando a cutícula da cliente. Não, a sua mesma, é claro, é óbvio. Depois que eu levantei a cutícula, tá tudo aqui. Uma coisa mais... Deixa eu te dar um zoom pra ficar melhor pra vocês. Isso, perfeito. Aí, agora que eu levantei a cutícula, gente, eu vou... A minha cutícula de cima, ela é mista, ó. O formado desse dedo é misto. Por quê? Porque em cima a cutícula é fina e na lateral ela é grossa. E eu vou mostrar pra vocês, tá bom? A forma que eu vou fazer a cutilagem aqui vai ser diferente daqui. Pra acabar não tirando o bife. Se vocês querem saber mais a fundo sobre tipo de... De... Unha, de cutícula, formato do dedo, tem o meu curso. O link tá aqui na descrição do vídeo. O curso tá com super lançamento de desconto. O curso de 300 reais está por 99,90, tá bom? O link tá aqui na descrição do vídeo. Corre pra vocês se tornarem uma grande profissional de sucesso na área de manicure, tá bom, pessoal? E aprender várias técnicas exclusivas que só eu ensino. Vou aqui agora, gente, pegar o alicate. Eu seguro esse dedo, esse triste, ó. Olha como esse dedo tá, ó. Ele tá indo pra lá. Aí eu tenho que segurar esse triste agora e agarrar pra ficar no meio, no meio. Lembrando que não é pra fazer isso com o pé da cliente de vocês. É com o seu pé. Seu pé, ó. Esse daqui é uma pereba, tá vendo? Levantou a parada da banana esses dias de olho. É quase que perdi meu dedo. O dedo já não é bonito, essas coisas. Faz malombriga, tá vendo, gente? Meu dedo faz malombriga. Eu vou lá pra bichinho. Enfim, bora lá. O que interessa? O que interessa é esse daqui, ó. Segurei esse triste aqui, ó. Na frente, tá vendo? Pra vocês verem, enxergar. Virou aqui o alicate. Ai, Paula, nossa, já está sujo o seu alicate. Foi de cliente. Não, gente, foi do outro dedo. Que eu já fiz todo em outro dedo. E eu peguei desse de filme. Uma pra vocês verem esse outro dedo aqui. Vocês gostam de falar demais da vida dos outros. Olha só. Tá vendo, gente? Segurei aqui esse triste. Vou cutilar aqui. Ai, meu pai, como tá ruim. Ai, tô com a posição muito ruim. Tá com a capacidade de me dar alfimbra. Vamos lá, gente. Vou tentar, vou tentar. Vou tentar. Vou aqui, ó. Ai, cadê? Que não quer focar. Foca triste. Pronto, aqui. Eu vou aqui, ó. Vou cutilar aqui. Ai, Paula, por que você tá começando a tirar a cutícula de baixo? Não tira na lateral, Paula. Porque o pé é meu, eu faço o que eu quiser. Aí eu faço aqui, tá vendo? Ó, tá vendo como eu tô fazendo? Coisa mais linda. Bora tentar tirar essa cutícula inteira, gente. Ai, não sei se eu vou conseguir, não. Que esse menino como eu tô sem apoio. Misericórdia, minha gente. Tô sem apoio. Tô tão grande pra gravar aqui esse vídeo. Eita, já comecei cortando, bichinho. Não era nem pra ter cortado. Vamos lá, bora lá, ó. Segurei o dedo aqui, ó. Eu vou... Tá, meu pai, dá pra ver vocês já. Eita, eu tô sem apoio. Ah, minha gente. Já tô com um negócio ruim, porque eu não tenho apoio. Deixa eu ver se agora eu tenho mais apoio assim. Agora eu venho aqui, ó. Ó, ó. Tá vendo? Ó. Cuidado pra não tirar bife do próprio dedo. Porque tem gente que é demente. Fica tirando bife do próprio dedo. Nossa, a Paula é demente. Vocês chamam as pessoas de demente. Nossa, eu tô brincando. Ó, aqui do outro lado, ó. Ó, vamos lá aqui do outro lado. Desse lado já não é tão grosso. Tá vendo? Ó como é fininha desse lado. Ó, minha cutícula, ó. Tá vendo? Ela vai... Eita, tô vindo pra lá, né? Ela vai entrando, minha gente. Ó, ela vai entrando pra cá, ó. Ó como ela é fininha, ó. Tá vendo que diferença? Pode acontecer na cliente isso. Desse lado é um pouco mais grossa. Desse lado é massinha. E você achar que desse lado é grosso. Esse lado também é grosso. E você tira um bife da cliente. Começa já a rarque sangue. E você fica sem entender. Ai, meu Deus. Nossa, por que tirou sangue? Eu não entendo. Eu não compreendo. A culpa não é da cliente. A culpa é sua. Que você não sabe se identificar. Quer saber identificar? A culpa é do meu curso. Olha só. Vou aqui na frente, ó. Só com o biquinho do alicate. Bora tentar, né, minha gente? Tirar tudo. Inteira. Com o bico do alicate, ó. Ó, ó. Menina, como a minha cutícula é fininha aqui em cima. Ó pra aqui, menina. Dá pra ver, minha gente, como é fininha aqui em cima? Olha. Vou botar mais perto. Porque tem gente que é cego aqui e não vai direito. Ó, ó. Tá vendo, ó? Ó. Bota. Eu tô botando a cutícula pra frente. Pra não focar essa triste. Que eu quero tirar ela inteira. Ó. Tá focando isso pela misericórdia. Pra depois você não dar dislike em mim. Ah, mas não adianta nada, né? Porque o povo dá dislike de todo jeito. Tem gente que não gosta da minha pessoa. Vai, vai. Focou, focou. Vai, é agora. É agora pra não desfocar. Vai, olha. Eu venho aqui, ó. Tá vendo, gente? Sempre olhando e tá a cutícula. Olha e tá a cutícula pela misericórdia. Não tá vendo? Porque vai além. Olha só, gente. Que linda. Ai, eu vou tirar a cutícula inteira. Ai, que lindo. Ai, gente, que emoção. Ai, tiramos. Gente, tiramos a cutícula inteira. Olha só que top. Sensacional. Olha que lindo, gente. E agora, Paula, o que a gente faz com essa cutícula quando a cliente pede pra tirar a cutícula inteira? Aí você coloca em uma caixinha de presente e dá pra cliente. Porque eu nunca vi tanta para pra dar uma cutícula, tirar a cutícula inteira que nem cliente. Ai, tira a cutícula inteira. Eu não quero ver minha cutícula inteira. Ai, nada a ver da banana. O povo não gosta. Olha, gente. Agora eu seguro o dedo, a cabeça do dedo aqui, ó. Vamos fazer assim pra tirar a segunda camada de cutícula. E tem, Paula. Segunda, claro que tem. Oxi, nunca viu, não foi? Olha, vou te ensinar. Presta atenção. Vou aqui, ó. Pegar a segunda camada da cutícula. Essa triste que às vezes a gente não vê. Mas a gente vai enxergar, ó. Vou limpar aqui pra enxergar. Nossa, como a unha da Paula tá feia. Gente, eu fiz alundamento. Deu infiltração na unha, tá bom? Acabei pegando tipo uma espécie de fungo aqui na lateral. Tá vendo? A gente deu infiltração e pegou fungo aqui. Por causa do alundamento de unha. Que o que foi que aconteceu? Eu fiquei... Tive uma batida na unha, né? E eu peguei e deixei. Tava fofo o dente e eu deixei. Aí entrou a água e filtrou. Pronto. Aí pronto. Ai, Paula. Nossa, o alundamento tá ruim. Não, gente. É porque deu infiltração aqui. Quer saber como não dá infiltração? Compre o meu curso. Aí, olha aqui, ó. Ó, ó. Tá vendo? Agora eu vou vir aqui. Eita, meu pai. Tá dando cãibra. Chega. Ai, tá dando cãibra. Ai, misericórdia, meu pai. Ai, que dor da rodana. Ai. Minha, é muito ruim fazer unha sozinha, gente. É muito ruim. É muito ruim fazer a própria unha. Chega. Ainda faltam os outros dedos pra fazer sozinha. Ai, é muito ruim a pessoa ser pobre. Eu queria ser rica pra mandar o povo fazer minhas unhas. Sim, enfim, gente. Bora lá, ó. Preste atenção. Ó, preste atenção. Quando eu vou ensinar do avernão. Vocês também gostam de se aproveitar da bondade de alheia. Ó, pronto. Eu dei um zoom aqui pra vocês enxergar que tem gente que é cego. Vou aqui na lateral tirar esse ladinho daqui. Tá vendo? Tá vendo que tá um pouquinho mais escuro, ó. Ó, esse lado. Ai, Paula, eu não tô enxergando essa cutícula. Eu não tô enxergando. Olha aqui, menina. Não é aqui, ó. Tu é cega. Olha aqui, ó. Que essa parte daqui tá mais escurinha, ó. Ó, ó, tá vendo essa parte escurinha? É a parte da cutícula. Olha aqui. Eu vou tirar ela agora, essa triste. Ó, pra tu ver, ó. Preste atenção. Segurei aqui pra dar mais visibilidade. Ó, tá vendo? Tá vendo a parte escurinha? Ó, eu tirando a parte escurinha. Ó, preste atenção. Preste atenção. Pra saber o babado. Pra aprender o babado direito. Olha aqui. Também não vou tirando devagar. Tem gente que quer fazer correndo. É aprendendo. O iniciante quer fazer as coisas. Corre em terminar. Pé e mão. Em meia hora. Termina não, minha filha. Eu não sei o que você faz toda cagada. Todo mal feito. Todos buracados dentro da cliente. Ela vai ficar todos buracados. Cheio de sangue. Cheio de cutícula. Olha aqui também não. Ó. Olha só. Olha só, gente. Que top. Ai, Paula. Eu tenho uma manicure que faz pé e mão em meia hora. Ela é tão rápida, minha filha. Depende do pé da cliente. Porque se a pessoa faz um pé e mão rápido. Um pé, uma bagaceira. A pãe não ficou bem feitinha. Ficou. Cutícula ficou. Minha filha pode ter certeza que o que mais tem é cutícula ali, ó. Com esse dedo daqui eu vou abrindo pra visualizar as coisas que tem. Quando tô enxergando. Olha. Olha. Tá vendo? Tem alguma coisa aqui? Tem, Paula. Tem aqui. Eu também não. Tem alguma coisa. Tô com medo de tirar bife, gente. Porque a minha posição que eu tô aqui não tá muito boa, não. Aí aqui, ó. Com esse dedo daqui eu abro. Ai, Paula. Pra que você abrir o dedo assim? Pra enxergar aqui a cutícula que ficou aqui embaixo. Que às vezes a gente não consegue pecar ela. Essa triste. Tá vendo? Peguei. Aí eu abro aqui de novo pra enxergar só com o bico do alicate aqui, ó. Vou aqui, ó. Ó. Tome ele. Tome ele. Tome ele. Tá vendo? Vou tirar essa partezinha daqui também. Que eu não vejo necessidade disso aqui, ó. Tá vendo? Vem aqui e tiro, ó. Deito o alicate e tiro aqui na lateral, ó. Ai, Paula. Você corta a sua unha com o alicate. Nossa, não arranha, não. Cega. Cega, minha gente. Cega. E por que você faz? Porque eu quero. Porque eu quero. Eu tenho dinheiro pra comprar outro. Tenho dinheiro pra mandar molar. Ai, minha gente. Ó, 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 ó. Tá vendo? Ó, agora eu vou tentar do outro de novo. Vou tentar pegar aqui no meu joelho. Vixe como tá ruim. Gente, só com o bico do alicate, ó. Olha o que eu vou fazer, ó. Com o bico do alicate, ó. Tá vendo? Ó, olha saindo. Só com o bico do alicate, ó. Olha o que tá saindo. Tá vendo? Meu pé não tá encravado. Graças a Deus. Não deixo a minha unha chegar nesse estado de calamidade, né? Deixar o dedo do pé encravado. Não deixo. Não acho necessário isso. Olha só. Vem aqui, ó. Ó, ó. Vou enxergar se tem mais alguma coisa nesse dedo. E tem. Tem, viu, minha gente? Ó aqui, ó. Olha aqui as coisas aqui, ó. Tira aqui. Vou tirar logo isso daqui ali dentro, ó. Tira. Porque você não vai enxergar. Tira isso. Gente, teve um vídeo que eu fiz aqui. Como fazer meus próprios pés. Gente, eu fiz um vídeo com o povo perguntando por que eu não estava usando luva. Diga aí. O povo é doente, minha gente. O povo é doente. É doente mesmo. É doente. Porque é normal. É normal você fazer a sua comida usando luva? É normal? Porque você faz a sua comida usando luva? Me diga, me diga. A não ser que você seja especial. Você é doente. Você é especial. Tem problemas psicológicos. Porque eu nunca vi. Agora, se você faz a comida dos outros, que é agora sua comida de luva, nunca vi fazer a unha da própria pessoa de luva. Não, minha gente. Você já quer... Esculhambação. Vocês gostam de esculhambação. Vocês querem realmente me falar mal da minha pessoa. Não tenho que falar mal. Aí tem que inventar alguma coisa para falar mal. Porque senão... Porque senão não tem graça, né? Olha, esculhambação aqui é triste, minha gente. Então, ó. Vou tentar cortar aqui na lateral. Não estou conseguindo tirar, não. Está muito ruim. Ai, cadê? Olha, essa câmera está baga... Olha. Sem nenhuma. Esse negócio de iPhone não preste. Essa câmera do iPhone não é essas coisas todas, não. Vou tirar aqui na... Vou deitar aqui o alicate, está vendo? Para tirar... Para deixar mais fundinho aqui, ó. Está vendo, minha gente? Vocês estão enxergando? Vocês estão enxergando, pela misericórdia. Estão enxergando. Olha aqui, ó. Deita o alicate, vem aqui e tira aqui esse daqui. Esse canto tem para deixar mais fundinho aqui, ó. Porque eu não estou conseguindo, não. Deixar mais fundinho, não. Está vendo, minha gente? Está vendo? Ó. Foi. Está vendo? Pronto. Chegou aqui. Tem até um penteio de cabelo aqui, ó. Deixa eu ver. Deixa eu abrir aqui com esse dedo. Abra aqui para ver se tem mais alguma coisa. Nossa, Paula. Você pega a cutícula até lá de dentro. É, minha gente. Eu vou passar 50 dias sem fazer a unha de novo do pé. Para tirar a cutícula até da terceira geração. Do cilhote cruz-crede que está nascendo. A cutícula até da segunda geração. Porque quando tiver uns 50 anos ainda não tem mais cutícula para tirar. Olha só. Olha só. Está vendo? Dá para tirar? Dá para ver, gente. Aqui, ó. O que eu estou tirando. Está vendo? Um negocinho de nada, de cutícula. Mas tem. Eu quero tirar essa triste. Quero tirar. Para ficar um pé bem bonitinho, bem fundinho. Que eu olho depois de um tempo para o pé. Eu quero olhar para o meu pé quatro meses. Aqui é quatro meses que eu quero olhar para o meu pé e quero que ele esteja fundinho. Do jeito que eu deixei. Estou tirando até... Vindo até no útero aqui do dedo para tirar. Cutícula da quarta geração. Olha só, gente. Estou aqui lixando o meu dedo. Está um pouco torto. Estou sem apoio. Está começando a pinicar. Está começando a formigar o meu pé. É horrível. É horrível. Eu preciso fazer o pé sozinha. Porque fica pinicando. Fica formigando. Quem manda nascer pobre? Quem manda nascer pobre? Olha. O jeito, gente. Qualquer coisa. Se você tem uma barriga grande. Tem gente que estava perguntando. Eu tenho uma barriga muito grande. Muito, muito grande. Como é que eu faço para fazer minhas próprias unhas? Gente, não faz. Não faz. Infelizmente, não faz. Não tem condições. Se você tem uma barriga muito grande. Muito grande mesmo. Não tem condições de você fazer o próprio pé. Como é que você vai fazer o próprio pé se a barriga fica empatando? Meu filho, não tem como agarrar essa solução. A única solução que eu dou para você é. Ensina outra pessoa a fazer sua unha. Para você fazer a unha da pessoa. E a pessoa faz sua unha. Só isso que eu digo. Não tem condições. Tem uma mulher que estava grávida de oito meses. Perguntando como fazia o próprio pé. Minha filha. E eu sou o quê? E eu faço milagre para dizer como é que você faz o próprio pé. Grávida de oito meses. Não, minha filha. Pela misericórdia. Aí você quer tirar onda com a minha cara. Aí você quer... É a bagaceira. Olha como já ficou fundinho. Olha como ficou fundinho. Tem um negócio aqui. Menina, eu enxergo tudo. Eu enxergo tudo. Até o que não é para enxergar, eu enxergo. Aí eu sou muito perfeccionista, minha gente. Sou perfeccionista. Ai, cadê aqui? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Chega, tá saindo. Tem um pinteiro aqui, ó. Na lateral. Ai, gente. Já fiquei com preguiça. Termina de fazer minha unha. Já tem um negócio tão ruim aqui agora. Olha, menina. É muita coisa ainda que tem nessa unha, minha gente. Pelo amor de Deus. Parece a unha das minhas clientes. Quanto mais futuco, mais acho. Oxi. Ué? Não, minha gente. Eu já vou desistir de fazer essa unha já, viu? Já estou desistindo. O meu eu posso desistir. Agora as unhas da cliente, eu não posso desistir, não. Mas a minha unha eu posso desistir porque é meu. Eu não preciso fazer aquela coisa perfeita demais na minha unha, não. A cliente está pagando, faço nela. Eu não estou pagando, aí eu fico com preguiça. É a mesma coisa de fazer unha de graça para os outros. Ai, faz minha unha aqui de graça. Gente da família pedir para fazer unha de graça. Ai, dá nem vontade de fazer aquelas coisas, sabe? Gente muito bem feita. Demais. Sempre é assim. Sempre é assim. Quando a pessoa paga, o povo paga. Aí você tem mais... Como é que diz? Vontade. Agora eu não pague fé dos outros, não. Porque se você for... Se você for adiantar um pagamento, minha filha. Pelo amor de Deus. Manicure vai demorar para fazer a unha. Quando for, vai fazer aquela coisa de mal grado. Mesmo você esteja pagando. Por isso que eu digo, nunca pague nada adiantado, minha filha. Esse negócio de pagar as coisas adiantadas. Mulher, vou deixar a minha unha do mês que vem, do outro mês e do outro mês pago. Viu, Paula? Qualquer manicure. Aí, eu tenho cinco unha aqui. Cinco merdinhos unha aqui, viu? Que eu já paguei adiantado. Oxi. Menino. Faço não, pelo amor de Deus. Olha, gente. Fiz a unha. Agora o que eu faço? Eu passo o polidor para tirar essa parte amarela. Né? Só que eu estou sem polidor, minha gente. Vou comprar o polidor. E agora eu faço esse outro dedo. Não faço esse dedo não, minha gente. Eu pareço uma tripa, meu pai. Oxi, meu pai. Eita, tem cabelo aqui. Chega. Eu vou cortar isso. Que parece um padre, meu pai de céu. Estou parecendo minhas clientes. Aí, eu não posso, né? Parecer minhas clientes de jeito nenhum. Tenho que dar o exemplo. Como é que eu vou pegar? Vou falar do jeito da cliente que achou de cabelo, achou de penteio. Se o meu papel é do pelo delas. Aí, não pode, né? Eu tenho que dar o exemplo. Tenho que ser exemplar. Garota exemplar. Manicura exemplar. Gente, é isso. Tá bom? Cutilagem. Acho que tem mais algumas coisinhas, mas vou deixar, homem. Tô sem paciência. Mudo. Já tá dando câimbra aqui no meu pé. E eu tá bom demais. Gente, se vocês gostaram do vídeo falando, se inscrevam no meu canal. Ativam as notificações. Nós compartilhamos esse vídeo com todos. Não dá pra gente olhar que não vai cair da dininha. Pela miséria. Pode ir até com a minha gente. Ajuda o próximo aqui. A gente vai ter uma visualização legal. A gente vai chegar a um milhão de visualização. Por favor. Se esse vídeo chegar a dois mil curtidas desse vídeo. Eu vou sortear no próximo vídeo dez cursos de manicure. Lembrando que o meu curso de manicure de lançamento, tá bom? São vários cursos e um único só. Vocês vão obter direito de certificar tudo mais. O link tá aqui na descrição do vídeo. Vocês vão aprender a fazer cutilagem. É curso de cutilagem, curso de esmaltação, curso de unha de fibra de vidro e efeito natural. Como deixar uma picotada e várias outras coisas. Então, o link tá aqui na descrição do vídeo. Gente, não perde tempo. Garantar já a sua vaga, tá bom, meu povo? Tchau, beijo. Fui. E me segue no Instagram. Meu nome tá Paula Pri, oficial. Beijo.